A UEFA Europa League A UEFA Europa League Passa pro gol! Ele acerta o pênalti No cantinho E é gol! Ele colocou Lade E é gol! Ele confere o pênalti É gol! Ele converte E é gol! Lá no cantinho Ali fica muito difícil de pegar E é gol! Difícil pro goleirão No cantinho Indefensável É gol! Ele bateu e fez Adelvito gol! Tudo nas costas e na perna dele Se fizer acaba Pega o goleiro Na confiança Ele faz a parte dele Todo o futuro da disputa Em uma cobrança apenas Tem que fazer Bateu e é gol! Bela cobrança! Ela quase beija a trave Bateu firme no canto Ótima batida Salva o goleiro! Pega! Adelvito! Defesaça do espanhol Pegou! Vai bem o goleiro Vibra! Vibra muito! Atenção! Se fizer garante a vitória Vamos pra batida Acabou! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL